Olá minha rainha diva poderosíssima, gente eu adoro acompanhar os comentários de vocês aqui no canal e recentemente eu vi um comentário que me chamou muita atenção de uma telespectadora, não sei se ela é inscrita no canal, mas ela deixou esse comentário aqui Quanto você cobra por um trabalho de 4, 6 e 8 horas? Estou iniciando, fiz um curso online, porém deixou-me a desejar Como é calculada a base de uma transista? E vejo que as profissionais mostram suas técnicas, porém quando o assunto é preço só vejo silêncio Então, a nossa maravilhosa fez um curso que deixou a desejar porque ela queria a parte financeira A questão de quanto ela pode cobrar por um trabalho e realmente não tem vídeo das transistas falando dessas coisas É raro se ver, deve ter, mas é raro a gente encontrar, porque a gente mostra o trabalho e tal Beleza, às vezes fala o tempo que leva para fazer, mas sobre o quanto que a gente cobra realmente é um silêncio E essa questão é muito relativa, porque demanda o seu nível como profissional, a sua demanda também com clientes E a hora que você, a hora base do salário Hoje o salário aí, se eu não me engano, é R$ 1.322, talvez Então, aí você viu, R$ 1.322 Se uma pessoa trabalha de segunda a sexta, esse assalariado trabalha de segunda a sexta Ele vai receber por dia, porque assim, segunda a sexta são 5 dias na semana Vezes 4 dias aí no mês, vamos supor que esse trabalhador, ele trabalha 20 dias no mês Eu vou colocar os dias que ele trabalha no mês, vamos supor que ele trabalhe sábado, aí vai ser um outro cálculo, tá? Mas eu estou colocando segunda a sexta para ter um exemplo para como você pode calcular aí E ter uma noção de preço Ó, R$ 1.322 A gente divide esse valor por 20 dias Ó, por 20 dias Vai dar R$ 66,10 O dia do trabalhador Então, esse trabalhador, em um dia de trabalho, ganha R$ 66,00 Suponhamos que ele trabalhe 8 horas por dia Ele sai de casa às 8 da manhã, né? E vai até às 16 horas Vamos supor que ele trabalhe 8 horas por dia Então, a gente vai pegar esses R$ 66,10 e vai dividir por 8 A hora desse trabalhador é R$ 8,26 Ou seja, ele está ganhando aí por hora R$ 8,26 Gente, eu fiz esse vídeo Eu não tive tempo ainda de pegar o salário atualizado, tá? Para colocar aqui para vocês E nem... Nem nada disso Eu estou fazendo é como exemplo mesmo, tá bom? Então, 8h26 que ele ganha por hora Porém, ele ganha esse valor Oferecendo seus serviços, tá? Então, ele não investe em nenhum material Dali do seu trabalho Tudo que tem ali é do empregador O empregador compra a caneta Compra as mesas Tudo é do empregador E o funcionário está ali oferecendo seu serviço Para esse empregador Você, como profissional Como transista Ou qualquer outra área da beleza Precisa ter noção do quanto você quer ganhar por hora, tá? E outra coisa também que é importante Mas depois eu vou chegar lá Que é a sua demanda com os clientes Então, se você quer ganhar, por exemplo R$ 30,00 por hora Se você ganhar R$ 30,00 por hora E trabalhar 5 horas por dia O seu dia vai estar valendo R$ 150,00 Se você trabalhar 20 dias no mês Você ganha R$ 3,00 Mas aí vai entrar a questão Do que você vai gastar O que você vai gastar, né? Seus materiais Pomada Pente Enfim É o que você precisa para o seu salão Para o seu espaço funcionar Fora conta de luz Conta de água O mínimo que você dá para o seu cliente Então, esse aqui que eu estou colocando É um valor que você pode pôr bruto Ou um valor que você pode pôr líquido Se você quiser tirar R$ 3.000,00 líquido Sem ter esses descontos aí Você precisa jogar um pouco a mais Para você tirar a luz, o aluguel Todos os outros fatores Eu não sou formada em administração Para poder trazer esse tema Com propriedade para cá Mas eu espero que ainda consiga trazer Alguém que seja formada em administração Para poder levantar esse tema Para a gente ter uma noçãozinha Antes de começar a precificar as coisas Tá bom Então você entendeu que Se você tirar R$ 3.000,00 bruto Tem os descontos aí Com os seus gastos, né? De telefone De internet De luz De conforto para a sua cliente E se você jogar um tanto acima Uma porcentagem acima Disso aqui Aí você vai tirar esses R$ 3.000,00 líquido Para você poder investir também No seu negócio, enfim Vamos supor que você faça uma trança na go E essa trança na go Você leva 2 horas e meia para fazer Se já que você quer ganhar R$ 30,00 por hora Você tem que calcular 30 vezes 2 Mais 15, né? Que é a metade de 30 Porque são 2 horas e meia Mais 15 Então você precisa cobrar No mínimo R$ 75,00 Da trança Tá? No mínimo No mínimo Porque aí depois Que você cobrar esse valor Você tem que Você tem esse valor aqui Que é o seu Sua hora, né? Baseado no seu tempo de trabalho Que você quer ter Mas aí você tem que lembrar De tirar um pouco a mais Em cima da pomada Em cima da luz Em cima do suquinho Em cima de não sei mais o que Então você pode fazer uma média aí De R$ 90,00 R$ 100,00 Dependendo Tá? Porque vai depender de onde você mora também Se as coisas na sua cidade São muito caras O custo de vida aí é mais caro Você tem que colocar mais Porque o seu tempo também é mais caro A sua pomada também vai ser mais cara Se a sua cidade Não tem um giro econômico bacana Então você tem que também entender isso E colocar um preço mais ou menos Mas vamos supor que você é uma transista Assim, super requisitada Eu não tenho horário nunca Muita gente me procura Mas eu não tenho horário O que eu faço, Rosinha? Você pode chamar mais alguém Para te ajudar, claro E você pode subir o seu preço Minha amada, minha querida Chiva, rainha, você tá arrasando Sobe o seu preço Quando, por exemplo Um produto tem muita procura Muita procura E não tem tantos produtos disponíveis O que acontece? Ele sobe Por que ele subiu? Porque tem muita gente procurando Então, já que não tem tantas unidades Daquele produto Ele vai aumentar E é assim com o nosso serviço também Se tem muita gente procurando Seu preço tá assim Ó, chuchu Tem muita gente procurando E você não tá dando conta de entender Sobe o seu preço Então, de R$75, R$90, R$100 Que você vai cobrar Você pode estar cobrando R$150 R$180 Porque tá tendo uma grande procura Claro, né Vai depender da região aí De onde você também tá atendendo, né E aí Você vai subindo aos poucos E vai vendo como é que vai ficar Os pessoal, né Tem gente que vai parar de fazer com você Porque você subiu o preço Tem gente que vai continuar fazendo Tem gente que vai chegar procurando também Justamente porque você subiu o preço Acredito que acontece isso Acontece isso Mas aí Fica atento aí também A situação econômica Do lugar que você vive A sua realidade O seu nível profissional Você se dedica O quanto você se dedica pra isso Você tem aí Melhorado o seu serviço Melhorado os seus materiais Melhorado o seu espaço Sim Não, você tá começando agora Então comece devagar também Cobra R$75 Ganha R$30 a hora Você vai tá tirando, né De repente Mais do que um salário por mês E Você tem que colocar metas, né Agora vamos colocar a box brace Vamos colocar igual 7 horas de box brace A gente tem que ter um cuidado Também com isso Porque são produtos diferentes A box brace Eu sei que a gente leva Muito mais tempo pra fazer Eu sei que dá muito trabalho Mas também É Uma coisa que As pessoas buscam muito Então a gente tem que tomar Um cuidado pra precificar também Vamos colocar aí R$30 a hora R$30 a hora E você leva 7 horas pra fazer Então a sua mão de obra O seu tempo O seu produto Custaria R$210 Se você achar esse valor Ok pra cobrar aí Onde você mora Perfeito Aí a pessoa leva o material Ou você cobra mais Pelo material também Ou suponha que você usa Dois pacotes junto Aí você coloca aí R$280 com o material Ou R$210 sem o material E a pessoa traz o material Pra você Então você tem que ter noção Do quanto você quer ganhar Tipo Ah, eu quero tirar R$3.000 por mês E eu posso Porque eu já tenho Um tanto de tempo De carreira Já tenho meus clientes formados E eu quero Subir um pouco Meu nível Enfim Aí você pode subir Seu preço Que tem muita gente Procurando Mas se você está começando agora Você pode também Dar uma diminuída Lembrando que a hora De um trabalhador médio Tá aí, né De R$8 E um pouco mais talvez Então você ganhando Às vezes R$20 por hora Você já vai estar fazendo Um dinheiro bacana No seu mês Né Pra você começar Ah, uns R$15 a hora Uns R$20 a hora Mas também se valorize Sabe É Faz um catálogo legal Procure investir No seu espaço Investir em propagandas Né Seja no Instagram Ou em outras redes sociais Pra você alcançar Mais pessoas Sentir segurança Também Pra fazer Porque quanto mais Você faz Mais seguro Você se sente E pra você ter firmeza Na hora de precificar Hoje em dia Aqui na minha cidade Eu vou falar O preço que eu tenho Cobrado no box Rates Que é de R$230 Então R$230 E eu levo Mais ou menos É porque eu trabalho Junto, né Eu e minha mãe Então a gente leva Em média Cinco horas Pra fazer Então R$230 Dividido por cinco A minha hora Tem sido R$46 É Tem me atendido Tem me suprido Então vou manter Esse preço por enquanto E é isso R$46 Eu fui subindo justamente Porque tinha muita gente Procurando E aí Quem quer fazer Quem gosta do meu trabalho Faz E dá o valor Por isso, né Então R$230 É só a mão de obra Então sai mais ou menos R$46 a hora Não toda Não bruta Aliás, não líquida R$46 a hora Bruta Porque tem eu e minha mãe Então eu divido Uma porcentagem com ela Que ela me auxilia Me ajuda muito E aí a gente Vai fazendo assim Porque às vezes A gente consegue atender também Mais pessoas no dia E ajuda Bastante Então assim Você tem que saber Onde você quer chegar Quanto você quer ganhar Quanto você quer trabalhar Por dia Ah, eu quero trabalhar 5 horas por dia 7 horas por dia Eu quero trabalhar 20 dias no mês 15 dias no mês Calcula tudo direitinho E faz essa conta Não precisa ser um mestre O gênio da matemática Você só vai pegar O salário Igual eu fiz aqui R$1.322 Vou resumir de novo Vai dividir pelos dias do mês Que são 20 Então é R$66 o dia De um trabalhador Assalariado em média Claro que tem gente Que vai servir mais Ou menos Dependendo da quantidade De dias que ele trabalhar Mas eu faço essa média De 8 horas por dia Porque é a média Que o pessoal Era para trabalhar E de segunda a sexta também Tem gente que trabalha Sábado Tem gente que trabalha Domingo Enfim Mas aí R$66 o dia E a hora Fica em torno de 8, 9 reais a hora Aí quanto você quer ganhar Quanto que vale a sua hora Para você Quanto tem valido a hora Para você Quanto tem valido Os seus produtos Tudo isso você vai calcular No caso Esse é para serviço Aí o produto Você vai jogar em cima Do serviço Ou seja o serviço Mais o produto Que você colocar Vamos supor um jogo Então vai ser Esse tempo aqui De hora Mais o preço do jogo Tá? E aí Você vai ter noção De como vai precificar as coisas Cozinha Eu vou fazer uma trança Que eu não sei Quanto tempo Eu vou levar Para fazer Aí você vai ter que cobrar Um preço médio Igual Vamos supor Que eu vou fazer twist A primeira vez Quanto que eu devo cobrar No twist Você nunca fez Como que você vai saber Então coloca o preço Do twist Mais ou menos Igual o preço Da box braids Que é quase parecido Né? Ah eu cobro R$150 A mão de obra Da box braids Então eu vou cobrar R$150 A mão de obra Do twist Né? Porque aí É uma coisa Parecida Às vezes eu vou demorar Muito mais Só que vai ser Minha primeira vez Então não tem como eu saber Né? E é isso Eu espero que eu tenha Te ajudado Tá bom Sara? Espero que eu tenha Te ajudado Espero que eu tenha Ajudado outras divas Também Sobre essa questão Sobre esse assunto E aí A gente se vê No próximo vídeo Deixa aqui nos comentários O que você achou Desse assunto Se você tem Uma outra dúvida Também A gente pode estar Conversando sobre isso No próximo vídeo E até lá Tchau, tchau 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 Tchau